Olá senhores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal meus amigos, e hoje estamos aqui chegando na chipset para buscar o nosso setup, que a gente acabou de comprar aqui para dar um upgrade na máquina, estamos chegando aqui na loja para ver se as peças já chegaram, espero que tenham chegado, vou mostrar para vocês um box, vamos fazer aqui das peças do nosso novo PC, vamos ver como é que vai ficar isso, espero que vocês gostem, vamos dar um salve ali para o Fred, meus amigos, aqui em Portugal. Cerveja, só que sem algo. Na verdade cerveja sem álcool é quase que um refrigerante de cevada. Opa senhores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal meus amigos, e hoje, sábado, nós vamos montar a máquina, as peças nós vamos buscar ontem, esta feira, na chipset com o Fred, nós vamos destroçar a máquina e montar, vou falar porque eu cheguei na conclusão dessas peças, tudo junto aqui, vocês vão participar, espero que vocês gostem desse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já vai deixando seu joinha aí, porque não custa nada, meus amigos, já manda ali nos comentários um salve ali para a gente falar na próxima convite, meus amigos, valeu! 3, 2, 1... Primeiramente, a VGA, a VGA eu vou usar a mesma, que eu já tenho usado, é uma ASUS TRIX, GTX 970, muito show de bola, eu gosto muito dessa placa, na altura é a alta gama, cara, só que eu não consigo usar 100% na capacidade dela, com esse setup que eu tenho, só que eles não exploram essa placa, a capacidade dela, essa aqui é uma DDR5, 4GB, 256 bits, quer dizer, é uma placa mesmo, espetacular, só que eu não consigo explorar ela, eu consigo fazer dual, posso comprar uma outra, fazer aquele esquema de colocar duas horas, é uma inscrito de placa, então eu decidi continuar com essa placa, então é uma ASUS GTX 970, é... DDR5, 256 bits, 4GB de memória, é a plaquinha que nós vamos usar aqui, meus amigos, a motherboard, meus amigos, é essa ASUS TUF 370 PRO GAME, é a placa que a gente escolheu aqui para estar casando com o SET, nós vamos montar aqui, que é o nosso SET, é uma placa que aceita um, é, Overcore, aceita Dual, aceita Evo, aceita tu, eu gostaria, barata, ali que o Fred conseguiu um bom desconto nela, é uma plaquinha que eu acho que vai ser show de bola, meus amigos, tem tudo igual a placa mãe, tem, a grande vantagem de conseguir fazer o Overcore, que é o que interessa para a gente, né, meus amigos, precisa de uma placa para isso, né? Holy Motherfucker! Memória, meus amigos, memória, nós vamos usar a Corsair Vingays DDR4, que eu tenho 16 a 3 minutos, porque o meu próximo upgrade no final do ano vai ser comprar mais dois pens, 16 gigas de 3 mil, para fechar o SET dual de memórias da Corsair, então é esse carinha aqui que a gente escolheu novamente, show de bola! E uma coisa que é bem bacana é que ela é metal mesmo, ficou bem bacana também, show! Como nós vamos botar para moer o processador, a gente vai ter que resfriar ele, vai ter que resfriar o bem, não é resfriar a minha boca, não! Então, meus amigos, não pode ser um coolerzinho normal, até porque ele não vem com cooler, você tem que comprar um cooler rápido para dar merda, e se você vai fazer Overcore, você tem que realmente colocar um cooler de verdade, então... Watercooler, meus amigos, da Cooler Master! Cara, isso aqui é quase que um radiador de opaco, dá para ver pelo tamanho da caixa. Eita! Isso aqui, na banana, fãs... Slaps? What the fãk man?! impactful Como uma marca, verdadeira milagro um um 3 Essa é a criança Em 7 meus amigos Esse cara é de 3.7 Chega a 4.2 Com 12 megas de cash Mamãe do céu É de gerar o coração Vamos abrir a caixinha aqui do menino Só pra ver Temos a máquina Temos as peças E temos as ferramentas Fútil Aqui é frio pra caralho E assim Damos início a montagem da nossa máquina Foi um árduo final de semana Vários tutoriais pra entender como se montava esse bendito watercooler Todas as fiações e conexões e plugues Todos os cabos de luzes Indicadores de HD Botões de switch E todos os parafusos e os parafusos que se perderam Foi uma odisseia Foi uma odisseia realmente incrível E aí 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 E aí